Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao 16º vídeo da saga God of War aqui no nosso canal. No vídeo anterior, finalmente enfrentamos aí os filhos de Thor, né? Sobrinhos do Baldur, que é aquele maluco que foi nos visitar, digamos assim, né? Lá na casa do Kratos. Enfim, derrotamos ambos, matamos um e o outro aí fugiu, né? Na verdade, com certeza vamos encontrar com ele mais à frente. Depois da luta, conseguimos pegar o tão esperado Cinzel e já testamos ele. Agora entendemos pra que ele serve. Lembra daquelas portas, né? Que tinha aquele vidro e tal? Agora a gente consegue abrir esse tipo de porta. E vai ser este Cinzel que vamos usar aí pra poder esculpir a runa pra entrar em Jotunheim. Se você não viu o vídeo anterior, vai lá, dá uma espiada. Certeza que você vai gostar, que foi muito louco o quebra-palco dos dois lá. Se você já viu, vem comigo. Lembrando que é um oferecimento dos jogateiros. Como sempre, deixo na descrição do vídeo o link pra você conhecer o canal de cada um, beleza? Se você também não conhece o meu trabalho, depois dá uma espiada lá, gostando do conteúdo. Se inscreva e seja bem-vindo. Vamos lá! Tem mais um aqui. Ah, você conhece esse, não é? É Tamur, o construtor gigante. Ele tá fazendo um muro em volta de Jotunheim? Seria a obra-prima dele. Tudo que ele queria era proteger seu povo. Pena que a primeira parte queimou. Podia ter sido seu último painel. Foi uma lástima. Esse lugar parece que é uma prisão. Isso explicaria que a... Mas não é só isso. Eu sinto que... Tem alguma coisa esperando a gente aqui embaixo. Você tem o dom de falar coisas nefastas, rapaz. Que tipo de coisa? Não sei direito. Algo poderoso. Seja o que for, garoto. Vamos enfrentar. Chegamos até aqui, não é? Sim, pai. Dá uma fuçada antes, né? Depois a gente vai lá pro fundo. Uma valquíria? Presa? Ela fez isso mesmo. Uma valquíria? Achei que fossem só espíritos. Cuidado, rapazes. Uma valquíria de verdade. Acho que não há oponente mais formidável. Ela não ataca. Ela percebeu que a gente tá aqui? Valkíria. Derrote a valquíria. Mano, que bagulho bonito. Parece um anjo, né? E é forte. Pode ver que a gente quase não tira dano. Eita, e é rápido também. Cara, que massa. É tipo um... Ela usa uma armadura, né? Nas asas e tal. Muito bonito. Eu já tinha ouvido... Ai, caramba. Nossa, meu. Nossa, velho. Eu já tinha ouvido o pessoal falar, né? Que você enfrentaria valquírias e tal. Mas eu não fazia ideia do que era esse bicho. Olha aí. Muito louco. E muito difícil também. Vai, caramba. Cuidado. Toma. Só defender na hora certa. Caramba, o ruim é esse golpe dela, meu. Tá aí, já fui. Vamos lá de novo. Quase. Eu acho que eu já peguei o jeito dela. Defende. Aí, olha. É isso mesmo. Eu peguei a manha já. Defende, defende. Agora, de novo. Escapa. E ataca. É isso mesmo. Defende. Ela dá o golpe. Defende. Foi melhor ainda. Ela passou reta dessa vez. Esquiva. Ataca. Tem erro, não. Será que tem mais bicho desse aqui, meu? No mapa? Ai, caramba. Metade da vida já foi. Aba. Tranquilo. Não. Vai. Ah, tudo foi. Ah. 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 Acho que o golpe mais forte dela, pelo que eu percebi, é esse último que ela deu agora. Se esquivou desse, o resto fica fácil. Falta só dois gominhos de vida, meu. Olha, ficou encarnadona, olha os olhos. Desde que continue a mesma coisa, tá de boa. Desde que não mude a variação de ataque, né? Não apareça com coisa nova, tá de boa. Mas pelo jeito não, olha. Desculpa, não tô pronto. Só falta um gominho. Olha, isso aqui, ó, que é o mais chato, ó. Opa, ela mudou a variação agora, vocês viram ali? Ela não dava essa... Bom, se bem que eu acho que ela fez isso a primeira vez que a gente morreu, né? Mas enfim, ela não tinha feito mais. Já era. Só mais um pouquinho. Ó. Já era. R3, R3. Pronto. Caramba. Olha isso. Ah, sabia. Peguem meu elmo, encontrem-nas, libertem-nas. O destino das valquírias está em suas mãos. Que louco, cara. Então elas... Olha que louco esse capacete, esse elmo. Então elas estão corrompidas e a gente tem que libertar cada uma. Cara, vai ser louco. O destino das valquírias parece bem importante. Importante é pouco, rapaz. O que sabe sobre elas? Uma pergunta justa, mas não é fácil de responder. Sei mais que a maioria, mas boa parte da história delas é um mistério. Minha experiência com valquírias acaba com a minha prisão. Você está fugindo da pergunta, cabeça. Como eu disse, cara, é complicado. Não sei por que ou como elas viraram criaturas tão horrendas. Mas se pudermos libertar outras... Você quer enfrentar mais coisas daquelas? O destino das valquírias, rapaz. Não existe esforço mais digno. Vai ser perigoso. Bom, isso nunca te impediu antes, não é? Gostei de ver. Melhor resposta, né? Então, pelo jeito, existem aí várias valquírias em todos os reinos, né? E se a gente conseguir libertar todas elas, vamos ter aí recompensas lendárias exclusivas. Mas é claro que a gente vai. Só que eu vou procurar fazer isso não durante essa gameplay, né? Da história. Mas depois que finalizarmos aí a história, a gente procura esses bichos aí. Foi bem legal, não é não? O que vocês acharam? Cara, eu curti bastante. Provavelmente, cada uma vai ter seus trajes específicos, golpes exclusivos, né? Um jeito... Cada uma vai ter seu jeito diferente de matar o personagem. Mas a gente vai... Sim, com certeza. Atrás de cada uma. Por essa, eu não esperava, cara. Eu já tava indo embora. Aí achei aquela porta ali. E tinha esse negócio aí. Tá bom. E agora, talvez seja melhor a Freya dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o fôlego. Aonde a gente vai? Bom, agora temos o Sinzel. Falta prender a runa de viagem e outro raio e esculpir no Portal do Pio. Isso libera a viagem ao reino dos gigantes. Você não sabe? Infelizmente, não. Mas a Serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Mas o Tyr não morreu? Sim, mas o cofre secreto dele ainda existe. As portas ficam embaixo dos templos submersos no lago até o nosso amigo Cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária runa negra de Jutonheim. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o Sinzel e o cofre não vai a lugar algum. É uma pena desperdiçar o barco. Vocês ouviram aí, né? Então, agora que a gente já tem o Sinzel, só falta descobrir a runa mística aí. E essa runa, o único cara que sabia sobre ela, conhecia o desenho dela, está morto, que é o Tyr. Só que existe um cofre, né? O cofre de Tyr. E é pra lá que a gente vai pra conseguir essa runa e depois sim adentrarmos a Jutonheim. Mas ela não sabia que o próprio Odin estava por trás do sumiço do seu marido. Usando os seus encantamentos para omitir a morte dele pelas mãos de Thor. Segurou pelo pescoço e roubou sua biblioteca e sua vida com as próprias mãos. Sempre soube que Odin era mal. Mas isso é tão... Impiedoso? Bárbaro? Desalmado? Esse é Odin. Aliás, eu acho melhor ficarmos em silêncio por um momento. E refletir sobre como Odin pode ser cruel. As ideias. Reflita mais. Já deu pra refletir, né? Tá, eu vi alguma coisa mesmo. Eu também vi. A Freya disse que a torre do reino de Jutonheim tinha sumido do lago. E se não sumiu totalmente? Isso é estranho mesmo. Vi alguma coisa lá embaixo. A Torre do reino de Jutonheim. Ai, devia estar ali. Isso é meio estranho. Com certeza tem magia arcana no meio. Eu não ficaria surpreso se você fosse sensível a isso. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui para o vídeo não estender bastante. Embora é um dos menores que eu fiz até hoje. Mas eu quero dividir tudo certinho. Então, espero que tenham gostado. Tenham gostado de ver como é as Valkyrias. E eu, na verdade, estou bem apreensivo. Porque as próximas, com certeza, serão mais difíceis que essa que a gente enfrentou. Mas a gente só vai saber depois que terminar o jogo. E com certeza eu vou trazer para vocês. Então, se gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo, se possível comentar. E se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, se inscreva, marca o sininho para receber as notificações. E vem com a gente, beleza? Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!